Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu computador em uma lista de cupom de desconto da ShopClub atualizado no site do Cupom99. Vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado aqui abaixo está o link da lista de cupom de desconto ShopClub atualizado para você comprar na ShopClub mais barato com cupom de desconto e ofertas. Mas a minha sugestão é que você espere um pouco para clicar, porque logo eu quero te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante também. E lembrando da importância depois de você acessar o link para pegar o cupom ShopClub, é que quando você clicar no link, pode ser que quando você clicar já vai ter chegado mais cupons, novos cupons, porque a lista de cupom ShopClub está sempre sendo atualizado, beleza? E eu vou deixar para você também no link da descrição do vídeo os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Você pode entrar dentro desses grupos e ter acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas, promoções, tanto para ShopClub como também para outras lojas da internet, outras lojas, eu digo no caso, outras lojas também parceiras do Cupom99, tá? E eu acabei de pegar um cupom aqui, galera, que me dá 5% de desconto em todo o site da ShopClub, beleza? Para você que não consegue ver os preços dos produtos, você pode pegar aqui o código de acesso ShopClub, que é para você conseguir ver os preços, que seria o código de convite, né? Para você estar conseguindo comprar na ShopClub, beleza? Tem um link aqui, galera, que está dando até 2 mil reais em eletrodomésticos selecionados. Você pode clicar, por exemplo, em ativar oferta. Você vai ser redirecionado para o site oficial da ShopClub com os melhores eletrodomésticos na promoção. No caso, mais barato em relação ao preço original, que estava antes, tá? Então, vários produtos aqui na promoção. Para pegar o cupom, como é que funciona, galera? Ah, eu quero pegar o cupom de 5%. Pode chegar um cupom melhor do que esse, tá? Quando você acessar o link, mas eu vou testar no momento esse cupom que tem disponível. ShopClub Electrolux, cupom de 5% em todo o site. Eu clico em ver cupom, tá? Cupom 99 me dá acesso ao cupom, já copio o meu cupom no automático. Eu só vou clicar em ir para o site. Então, quando eu clico em ir para o site, eu sou redirecionado para o site oficial da ShopClub. Escolho o produto aqui que eu quero comprar, né? Eu coloquei no meu carrinho, galera. Essa lava e seca, tá? De 4.249 reais, tá? É o preço dessa lava e seca. Então, aqui ó, cupom de desconto. Eu vou colar o meu cupom aqui, ó. Colar. Vou dar um ok. Olha, galera. Ficou 4.036 reais. Olha o desconto do cupom. 212 reais de desconto no cupom. Lembrando, galera. Quando você acessar o link para pegar o cupom do ShopClub atualizado, tá? Aqui na descrição, no comentário, pode ser que vá chegar um cupom bem melhor do que esse, tá? Mas esse é o cupom que tem disponível no momento. Eu vou deixar para você também, no link do comentário fixado aqui abaixo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons. Da Electrolux, Brastemp, Amazon e Americanas. Cupom 99 tem parceria com essas lojas também. E você consegue ótimos cupons, tá, galera? Beleza? E é isso aí, galera. Todos os links que você está buscando, descrição ou comentário fixado. É só clicar, beleza? Vídeo rápido, espero que eu tenha te ajudado. Deixa muito like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto!